Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre os segredos do João Kleber. Se preparem para segredos ainda mais ridículos e absurdos. Acompanhe aí. Eu não sou o Bruno, eu sou de outro planeta. Você tá louco. E eu vim aqui pra te alertar. Você é o quê? Eu sou alienígena. Você é o quê? Alienígena. Repita pra mim, você é o quê? Alienígena. Você é um alienígena? Sim. Você tá louco. Como é que você pode me provar? Vou buscar a poeira de Marte pra você. Vai. Pronto, João. O quê? Trouxe poeira da Lua pra você. Você já foi a Marte? Sim. E voltou? Sim, exatamente. É mesmo? E aí, o que você trouxe de Marte pra mim? Poeira. Abre sua mão, faz assim. Vai abrir minha mão, vai lá. O que que tem? O que que é isso? Isso aqui, o que que é isso aqui? De Marte pra você. E você vai assim em dois segundos? Exatamente. Como eu te disse, eu tenho superpoderes, João. Ah, bom. Aí tá explicado. Bruna, eu quero que você saiba de uma coisa. Que a partir de agora, você só vai trabalhar no meu salão usando máscara. Porque você é ridícula, gata. Horrorosa. Você é ridícula. Ridícula, máscara. Então a partir de agora, só trabalha com máscara. A gente tá no carnaval pra trabalhar com máscara. Qual é o problema? Você acha que eu não descobri que você me traiu? Ah, você tá falando daquilo. E pra mim, descontar nisso, eu peguei dez amigos seus. Que, irmão? É isso mesmo. Você tá louca? É isso mesmo. Ô, 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 ô. Calma aí. Você tá doida? Aconteceu uma coisa inesperada, que eu também não entendi. E eu fiz um teste de gravidez e eu tô grávida. Mas grávida como? Como grávida? Eu sou virgem. Eu sou virgem, eu não sei como isso aconteceu. Como que você fez isso? Eu não sei, eu não sei. Você é virgem e está grávida. Estou grávida. Você se lembra o quanto eu dei um duro danado para comprar o meu carro? Lembro. Para você chegar e bater o meu carro. Eu pedi desculpa para você. Desculpa não paga a vitória. E o que eu fiz? Eu fiz um acordo com o mecânico. Um acordo? Ele está afim dela. O mecânico é ideal. Ele falou que fazia um acordo. Ele consertava o teu carro gratuito e ela ia tomar um lanche com ele. Nem sonhando. Nem sonhando? Nem sonhando? Você vai sim. Eu não vou pagar isso. Você vai. Se você não for, você pega as suas coisas e vai para a casa do seu pai. Vai para a casa do seu pai. O que você está fazendo comigo, mãe? Elizabeth, o negócio é o seguinte. O meu segredo é que eu te traio com uma alma. Uma assombração com... Como é que é? Como é que é? Traio ela com uma alma. Com uma identidade, com uma mulher. Você trai ela com quem? Traio. Uma mulher, com uma alma. Você é louco. Peraí. Não vem agredir não. Não vem agredir não. Peraí. Não tem louco aqui não. Peraí. 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 Tainã, eu gostaria que você fizesse a cirurgia e deixasse de ser uma menina e fosse um menino. Você é louca? Eu tô ficando louca. Isso é uma loucura. Chega essa idade e você tá ficando louca. É uma vontade, João Craig. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Mas eu não consegui, João. Eu precisava ter um filho homem. Me desculpa, me desculpa, mas eu precisava falar isso. Eu não quero saber, você tá ficando louca. Olha a sua idade. Você deve estar batendo. Não sei o que tá acontecendo com você. Você tá ficando louca. Eu precisava falar isso pra você. Você tá ficando louca. Me perdoa, me perdoa. Por favor, me perdoe. Eu não vou. Você é louca. O que você quer fazer na minha vida? Você tá ficando louca. Eu preciso ter um filho homem. Eu não posso mais ter filho. Eu não tomo banho. Eu sou a menina do banho de descido. Você tá de brincadeira. Peraí, peraí, peraí. Eu também acho uma loucura. Peraí, peraí. Você tá de brincadeira. Vem cá. Você não tomou nenhuma vez banho? Só no sábado mesmo. Só no sábado. Só no sábado. Peraí, peraí, peraí. Você tá louca. Peraí, peraí, peraí. Você tem que, você tem que, você tem que, você tem que. Vem cá. Como você está? Eu não tô sentindo nada. Você já tomou banho com a tua mulher? Não. Então. Marido? Sim. Não é meu filho. Ele é meu marido. Como assim? Como assim, seu marido? Ele é meu marido desde 18 anos. Desde 18 anos. Você tá louca? A mãe dele morreu. Sua louca? Não. Eu sou a mulher dele. Você é psicopata. Com certeza não. Mãe, sabe aquele carro que você me deu? Pois é, eu vendi ele e troca, eu ganhei um seme de boi. Sabe que eu descobri que o seme é de cachorro e agora eu tô sem dinheiro, tô sem carro e eu quero que você me dá mais um carro de presente pra mim? E eu já consegui fazer um comprador pro carro. Você tá? Você tá de brincadeira? Eu quero um carro breve e já tem um comprador que eu me dou um seme de verdade. Que eu vou ganhar muito dinheiro. Esse carro eu comprei por dia do meu pai. Ele faleceu. Foi o dinheiro que ele deixou pra nós. Ele pediu um carro pra mim, João. Eu fui convencer pra mim. Só que eu levei o carro pra uma piscina. Eu vou roubar a bolsa do meu carro. Aí ele falou. Peraí, peraí, peraí. Eu fui na delegacia e pediu ocorrência. Peraí, peraí. Peraí. Peraí, roubado. Muito bem. Você, tua mãe te deu um carro. Me deu um carro. Você vendeu o carro pra comprar seme. Seme de boi. De boi. Que falava pra mim que dava muito dinheiro, muito dinheiro. Dava muito dinheiro. Só que eu fui na fazenda chácara ver quem queria. O patrão falou pra mim que era falsa, que era de cachorro. Eu fui enganado. Foi enganado. E agora, você quer que eu tomei o carro. O carro já arrumei um cobrador de verdade pra ele. O meu segredo é que eu sou extremamente possessivo, ciumento e não quero você falando com nenhum outro macho. Você é o quê? Você é só comigo. Você tá louco. Você tá achando que alguém quer ser controlado que nem quer controlar que nem sua mãe te controla. Não, minha mãe não envolve outras pessoas. Aí você. Você lembra do Diogo? Meu ex. Tá, tá. Eu sei o pai do seu filho. E daí? Então. Recebi a notícia que ele faleceu semana passada. Grandes coisas. E daí? Como você sabe, ele foi uma pessoa importante na minha vida, assim como você também é. Importante porque só deu o que tá. Tudo bem. Deu seu filho. E eu resolvi fazer uma homenagem pra ele. Como assim? A mesma que eu fiz pra você. O que você fez? Não, você não fez isso. O que você fez? Você tatuou o nome do seu ex-marido? Você vai tirar esse negócio. Peraí, peraí. Olha aí. Não foi. Mostra aqui, deixa eu ver. Olha, segura aí. Você fez uma tatuagem com o nome do seu ex-marido? Fiz. Da mesma forma que você falou. Se vira. Vai tirar. Você se vira. Quando eu fiz a sua, você não mandou tirar? Por que eu tenho que tirar dele? Mas você não tava com mais ninguém. Você tava só comigo. Peraí, peraí. Agora você tá comigo. Você fez uma homenagem ao seu... Fiz uma homenagem pro meu ex-marido. Mas você tá casado. Mas você tá casado. Tem outra forma você prestar homenagem pra ele? Não, achei essa a homenagem mais bonita. Vai lá, tem uma vela lá. Vai, faz um despacho pra ele. Sei lá, que faz qualquer macumba pra ele lá. Essa é a homenagem mais bonita, ué. Você não é assim não. Peraí, tá louca? Sabe comida que tu acha ruim? Tu tá falando que tá ruim a comida, a água em casa, tudinho? Tá, gosto estranho, né? Mas tu tá comendo, né? É que eu tô colocando pedra dentro. Tô cozinhando com pedra pra você comer. Como assim? Com pedra. O médico não falou que você precisa de sais minerais? Mas sais minerais não é pedra, mãe. Você tá soltando, tá precisando de tratamento. Tratamento é você. Então, o segredo é, já que ele tá de saco cheio, que eu não faço nada em casa, eu conheci uma comunidade cigana, conheci um rapaz, tô indo embora com ele, viver nessa comunidade, você vai ficar na casa, vou embora. Depois de 20 anos? Depois de 20 anos. Você vai fazer isso comigo? Depois de 20 anos? A filha já tá criada já. E o recípro da sua filha? Sabe o pai da tua filha? Sim. Eu falei pra você que ele tinha sumido. Ele não sumiu, não. Eu obriguei ele a se afastar e ir embora pra casa da avó. Eu não acredito que a senhora fez isso, ela é louca. Fiz e faz. Minha filha foi criada sem pai por causa da senhora, a senhora é louca. E tá muito bem criada. Por que que a senhora fez isso? Mas eu não tenho motivo. Meu filho é gay. Como que é você? Meu filho é gay. Só você que não sabia. É verdade que só fez a casa. Ele é gay. E aí? E aí que faz 4 anos que não tem mais as cinzas lá. Como assim não tem as cinzas lá? Eu joguei fora. Você fez o quê? Eu joguei fora as cinzas dele. Por que que você fez isso? Eu não falei de fora. Peraí, peraí, peraí. E o que que tem lá dentro? Tem cinzas, mas não é dele. Tem o que lá dentro, então? Cinza de carvão, cinza de madeira, de papel, de qualquer coisa. De um monte de coisa. E que fique igualzinho a cinza de... Fique igualzinho. Você chegou ao ponto de fazer isso, que fique igualzinho a cinza de uma pessoa que é... Fique como se eu acabasse de fazer um churrasco, pegasse a cinza de carvão. Mãe, a senhora lembra aquele incêndio acidental que teve lá em casa? Não lembro. Então, ele aconteceu porque eu coloquei umas roupas pra secar no micro-ondas. Roupa pra secar no micro-ondas? E explodiu e pegou fogo em tudo. Só que a intenção não era fazer isso dessa forma. E qual era a intenção? No máximo, queimar o micro-ondas, queimar uma roupa, alguma coisa. Ah, tá. O segredo é que eu sou gay. O jeito. Que nojo! Isso que você... Nojo! Nojo não, peraí. Nojo por quê? Por que nojo? Não, João. Ele sabe que eu não gosto desse tipo de coisa. Não, peraí. Nojo não. Aí você tá ofendendo ele e todas as pessoas que têm opção sexual. Não, não tenho nada contra, mas no meu convívio, dentro da minha casa, pra um cara que sai comigo. Eu sei que ele também não aceita, mas eu sou drag queen e eu sou apaixonado pelo Raul. É demais. Você é apaixonado por ele? Sou. Você se veste de mulher? Eu ganho dinheiro, eu sou um artista. Você sabe aquela menina lá que você namorava? Ex-namorada tua? Você sabe, né? Você sabe, né? Você tá ligado que eu sofri muito por isso, né? Eu contratei ela, eu contratei ela pra namorar com você. Pra ver se você era bicha. Epa, epa, bicha não. O quê? Pra ver se ele era bicha. Você tá louca? Você tá louca? Você tá louca? É isso aí galera, obrigado por terem assistido mais um vídeo. Por favor, deixe seu comentário, compartilhe os vídeos e se inscreva no nosso canal. Valeu!